Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Que galera, me babei aqui. A gente tá aqui com o rap da Xirra, pelas honras de Greyskull, do Iron Master. Enfim gente, tá trovejando mano. Enfim, deixa teu like, se inscreve no canal que ajuda demais aqui. Mano, o Iron é foda baguera aí. Gente, agora a gente tem o Seja Membro aqui no canal. Eu fiz um vídeo explicando, então confere aí que vai ajudar muito o canal. E tem muito benefício pra vocês, né? Convenhamos. Então, qualquer coisa também, clica em Seja Membro e veja os benefícios. Se tu curtir, tiver dinheiro, quiser apoiar o canal, então só mete. A partir de R$1,99 é o mais barato. Mas enfim, feito o merchanzinho, vamos reagir ao rap da Xirra pela honra de Greyskull. Então, deixa o teu like, se inscreva no canal, lembrando que o vídeo original vai estar na descrição. Então, bora lá. Tirar a música, né? Então, foi. Olha! Tchau! Caraca! Tchau! 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 Foi isso, Famille Cara, só um adendo É, o rap é do Iron Master Mas quem canta é Cadê ele, ó Na voz é Adora, Orfale Vamos ver o canal dela, mano Assim, ó É a Orfale Então, mano, eu falei que era do Iron Master Então todos os créditos pra ela Que voz, galera, que voz Então, ó, parabéns, sensacional, gente Sensacional Eu até peço desculpas, né No começo eu falei que era só do Iron Master Não, é ela na voz Apareceu no começo ali Mas eu não quis atrapalhar a música, mano Enfim Incrível a música Conseguiu Eu não assisti Xirra Mas eu consegui captar Tudo o que o desenho ali Quis nos passar, mano E que foda bagara Mano, eu tô arrepiado, mano Assim, ó Essas coisas Como é que eu posso dizer Quando eu entendo a mensagem Da música A letra Que ela quer passar Mano, eu fico arrepiado Porque eu entendi, mano Ficou incrível, mano Incrível Enfim, mais um Iron Master Papiros da Batata E essa voz linda e maravilhosa Adorfale Mano do céu Espero que vocês tenham gostado, gente Mais uma vez eu falo Se inscrevam no canal Porque a gente tá chegando Aos 21 mil inscritos Então dá aquela força Dá aquela moral E, enfim Tava comendo chocolate Enfim Então deixa o teu like Se inscreveu no canal Valeu, falou E assiste mais vídeos, mano Assiste mais vídeos aí Comenta aí qual o teu favorito E é nóis Valeu, falou E fui